Meninas maravilhosas, olhem, aqui já é a outra cor desse vestido soltinho, né, esse é um vinho, é lindo esse tom de vinho, porque ele não é tão escuro e o tecido dele é todo trabalhado. É um jacar, é uma viscose jacar toda trabalhada, tecido super diferente, não amassa com facilidade, na verdade não amassa, tá, com um descuido muito grande, sim ele amarrota, mas é muito pouco, com regra ele não amassa. Lindo, né meninas? Aí eu estou lançando ele nessa cor e num verde bem escuro, tem essa manga 3 quartos, aqui eu fiz a composição de um look mais arrumado, né, mais festa, digamos assim. O comprimento desse vestido é um comprimento bem alinhado, porque tá na altura do joelho, então dá muito bem pra você colocar para o trabalho. Ele é todo soltinho, bem confortável, tem essa manga 3 quartos, então quem quiser com a cintura marcada pode adicionar um cinto, né, ele vem assim, todo soltinho. Eu acho muito elegante, então quem gosta mais desse vestido nessa vibe, ele é todo forrado, então uma grande aposta. Lindo, né, meninas? Um luxo esse vestido. Resolvi lançar ele nessa cor lisa, exatamente pra vocês conseguirem aproveitar o conforto do modelo, né, para outros momentos, né, não só além do momento leve, descontraído, mas de um momento mais arrumado, né, que exige que você esteja mais formal, pra vocês terem a noção. Aqui você tá um look bem mais arrumada, né, pra um evento mais formal, é, passando a informação de elegância e estando leve, né, e confortável. Porque, gente, olhem a fluidez desse tecido, ele tem um peso, tem um caimento, todo forradinho, tá, manga 3 quartos, comprimento super alinhado, hoje tá aí. E quem quer colocar ele pra um momento mais descontraído, é só trocar os acessórios, né, colocar uma bolsa mais leve, pode colocar com a sandália mais baixinha, com tênis, então, assim, fica uma versão bem descontraída e super bacana também.